Mais uma lenda do futebol brasileiro nos deixa, Roberto Dinamite, o maior jogador do Vasco da Gama. Foi construída uma estátua em São Januário para Roberto Dinamite, uma homenagem ainda em vida. Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Vasco da Gama, um clube que já jogou vários grandes nomes. Barbosa, Juninho, Romário, Juninho. Roberto Dinamite fez a incrível marca de 708 gols em mais de mil jogos pelo Vasco da Gama. No Vasco ganhou cinco campeonatos carioca. É o maior artilheiro do Brasileirão com 190 gols, não é pouca coisa. É impressionante sua marca. É impressionante sua marca. Roberto, e uma boa... Falar agora é do Bob, que era assim que os amigos o chamavam. O Bob, ele passou por cima de qualquer tipo de rivalidade que pudesse existir. A gente vai ver durante as próximas horas, os próximos dias e para sempre. Nesse respeito muito grande de todas as torcidas em relação à figura do Bob. Pois é, o Bob, como era assim seu apelido, fez até os amigos vestirem a camisa do Vasco. Olha o Zico aí. Pois é, o Zico vestiu a camisa do Vasco na despedida do Roberto Dinamite. O Zico vestiu a camisa do Flamengo numa situação parecida.